Música 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 Eu queria evitar, mas sabe me ajudar Eu quero que ir embora, eu queria nada Eu queria levar, você me preocupar Eu não acho que dá um beijo de sol, um beijo de chão Eu quero que você diga, se eu quiser saber Eu quero que você diga, se eu quiser Eu quero que você queira, se eu quiser Eu quero, eu quero que você diga Tchau, tchau. Música 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 Música